Em nome dos mortos da família Menezes, se há um espírito presente, que ele se manifeste. A dona Fernanda é uma coisa, né? Porque é um gigante da natureza. As leituras, a gente acaba seis horas lendo, estava completamente zonzo. E a Fernanda e o Lima, os dois, entendeu? Ainda falando. E aí você vê assim, nossa, não existem mais atores como antigamente, né? Com essa quantidade de informação, essa cultura, essa bagagem. E a mamãe a gente já está acostumado na nossa vida a trabalhar em família, né? Nós somos uma família de circo. E ela tem, a mamãe, essa noção da alma que protege, né? E ao mesmo tempo ela é muito ligada ao Lima. Então os dois são irmãos de alma. Legenda por Sônia Ruberti